Emerson Luiz E hoje uma resposta já agora no começo aqui importante sobre o Blue Vôlei, é isso? Isso, e também tem rodada do Brasileiro, tem muita informação a partir de agora. Matt Fischer, contigo, quero assistir o que diz aí o pessoal do esporte em Blumenau, vai lá. Vamos lá. Então, ontem apresentamos aqui no Balanço Geral os motivos do fim temporário do projeto adulto do vôlei feminino. A dívida de cerca de R$ 500 mil, que corresponde a três meses de salários atrasados, pesaram na decisão da diretoria do Blue Vôlei. Dessa forma, na sequência da temporada, a equipe principal só vai disputar os jogos abertos, que vão ser realizados em concorda em novembro. A Secretaria Municipal de Esportes deu sua versão sobre o tema. A posição do município de Blumenau e da Secretaria do Esporte de Blumenau é fazer uma ressalva de que todos os compromissos assumidos com a Blue Vôlei, com um patrocínio direto e com a participação no Bolsa Desportivo, foi integralmente cumprido. Os recursos que foram prometidos ou acordados, não na minha gestão, mas na gestão anterior, foi cumprido. Não só na parte do apoio financeiro, mas sim com uma inclusão na área do Bolsa Desportivo. Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 35 atletas, entre atletas, dirigentes e tal, dentro do programa do Bolsa Desportista, que é uma forma também de auxílio e de patrocínio para o Blue Vôlei. Está chegando agora, se inteirando dos fatos, da situação financeira. Fala-se em R$ 500 mil que resolveria o problema desses três meses de salário atrasado. A Secretaria ou a Prefeitura não teriam como resolver isso? Nós estamos analisando. Houve uma demanda, uma solicitação, nós estamos analisando. Hoje, nós não teríamos, hoje, especificamente, dotação, principalmente na questão de dotação orçamentária. Nós vamos ver, verificar qual é a possibilidade de um auxílio, mas o que nos prende hoje, nós estamos aí com a questão do regime eleitoral, que está aí acontecendo, e a questão de dotação orçamentária. E não fomos demandados para qualquer solução. Também fomos surpreendidos com essa decisão, não da suspensão das atividades. Então, nós vamos ouvi-los, estamos dispostos a ouvi-los, e colaborar dentro daquilo que for possível e que for legal dentro da atual situação. Então, pode ter uma Ribeira Volta, pode ter uma salvação, o projeto pode continuar? Olha, é uma questão de a gente analisar. A Secretaria, hoje, nós não temos como aportar recursos, porque não está no nosso LOA, não está no nosso orçamento. Mas, como o próprio prefeito coloca muito, nós queremos incentivar, porque a Secretaria do Esporte, ela tem que ser uma incentivadora, ela tem que ser uma promotora e não uma mantenedora dessas atividades. Então, nós vamos ver, vamos analisar caso a caso, e dentro do que estiver na nossa capacidade orçamentária e financeira, o que estiver à nossa disposição, nós vamos procurar ajudar sem sombra de dúvida. Amanhã, a gente vai trazer mais uma entrevista com o Paulo Mundi, para ele falar um pouco da ligação dele com o esporte, ex-atleta de natação. Ele é gestor, acima de tudo. Três semanas à frente da Secretaria, e para esclarecer, é o fim temporário do projeto do time adulto do Blue Vôlei. O projeto não acaba, tem mais de 30 anos. Não vai disputar o Campeonato Estadual, e foi rebaixado para a Superliga C. Mais jogos abertos por hora, está confirmado. Pela segunda vez seguida, Blumenau terá, no atletismo, nas Olimpíadas de Paris, um representante. É o Matheus Corrêa, 24 anos, que vai competir na marcha atlética nos 20 quilômetros. Prova que disputou em Tóquio e ficou em 46º lugar. Desta vez, será na França, de 26 de julho a 11 de agosto. Ele garantiu vaga pelo ranking mundial, por conta do terceiro lugar durante o Troféu Brasil, disputado em São Paulo. Matheus é recordista e tricampeão dos Jogos Abertos. Orgulho, então, aí para Blumenau, vamos ter novamente um atleta olímpico, desta vez, em Paris. E Blumenau vai receber na próxima semana um evento esportivo muito aguardado. É a quarta etapa do Campeonato Catarinense de Tênis de Mesa. Dias 12 e 13 de julho, na sede da modalidade, no Blue Paddle, na Itopava Seca. Válido para duplas e ranking. A cidade não sediava um estadual de tênis de mesa há mais de 30 anos. Os atletas da Associação de Tênis de Mesa Blumenauense vêm treinando muito para representar o município em casa, diante dos pais, amigos, aumenta sempre aquela responsabilidade, mas o ritmo está forte. Até a entrada, semana que vem, esse evento é de graça. Todo mundo pode prestigiar e também fazer tênis de mesa, porque ali existe um polo de iniciação. Vamos falar agora de futebol. O Campeonato Brasileiro tem seis jogos hoje e quatro amanhã. Tabela aqui na tela vertical do Balanço Geral. A gente começa com Cuiabá e Botafogo, sete da noite. O jogo vai ser disputado na Arena Pantanal. Botafogo buscando aí retomar a liderança do campeonato. Também na quarta, São Januários, oito da noite, o Vasco recebe o Fortaleza. Criciúma, nosso único representante na Série A, oito da noite. Eleberto Wills encara o Cruzeiro diante da sua torcida. Jogo mais esperado da guardada da rodada Atlético Mineiro e Flamengo, nove e meia, vai ser na Arena do Galo, lá em Belo Horizonte. E também tem mais uma partida na quarta, Bragantino e Atlético Goianiense, nove e meia no Nabi Abichedi, além de Atlético e São Paulo, no mesmo horário, na Liga Arena, em Curitiba, na capital parnaense. E os demais jogos amanhã, sete da noite, no Centenário, em Caxias do Sul. O Grêmio joga contra o Palmeiras, outro jogo bem interessante. Bahia buscando a liderança também, enfrenta o Juventude, na Arena Fontenova, em Salvador. Sete da noite, o Fluminense, na estreia do Mano Menezes, pega o ex-time dele, o Internacional, no Maracanã. Jogo marcado para as oito horas. E por fim, o Corinthians enfrenta o Vitória, oito horas em Itaquera, bastante pressionado, aliás, tem novidade no timão. O português Antônio Oliveira não suportou a pressão e caiu no time paulista. O anúncio veio um dia após a derrota no Clássico contra o Palmeiras, por 2 a 0 no Allianz Parque. O trabalho de Antônio Oliveira durou pouco menos de cinco meses. No comando do timão foram 29 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 55% dos pontos. O Corinthians não vence a nove rodadas do Brasileirão. O substituto preferido pela diretoria é o atual técnico do Santos, Fábio Carilli, que já foi tricampeão paulista e campeão brasileiro pelo clube. Mas o ex-treinador do Vasco, o argentino Ramon Dias, também é um dos alvos. Enquanto não anuncia um novo comandante, Rafael Larutia, da equipe sub-20, será o técnico interino. O Corinthians tem 2 bilhões, 100 milhões em dívidas. Acumula cerca de 15 milhões em pagamentos de multas recisórias com os dois treinadores que teve esse ano, o Antônio Oliveira e o Mano Menezes, agora no Fluminense. A multa do Mano Menezes custou, para você ter uma ideia, 12 milhões e 400 mil reais que estão sendo parcelados. Para tirar o técnico do Cuiabá, o Corinthians desembolsou 1 milhão e 40 mil reais. Valor estabelecido como multa para a quebra de contrato. O pagamento foi feito à vista e agora terá de pagar ao português mais um milhão e meio de multa. Duas partidas fecharam a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no confronto com dois times paulistas, que tentam aí se aproximar do G4, Novo Horizonte e Mirassol, empataram em 1 a 1. Também teve duelo equilibrado de dois postulantes ao acesso. O Eliton e Marcão Silva abriram boa vantagem para o time da casa. O Juninho até descontou, mas não evitou a derrota mineira. Final, Goiás 2, América 1. Dimi Mineiro perdeu a chance de assumir a liderança isolada, que segue com o Havaí. 23 pontos. Santos, América e Operário estão com 22. A briga pelo G4 está muito boa. Goiás e Vila Nova, muito próximos, com 21 pontos. O Esporte é o sétimo com 20. Com 19, Coritiba, Ceará, Mirassol e Novo Horizontino. Em 12º, Botafogo de Ribeirão Preto com 17. Ponte Preto, Amazonas e Paissandu tem 16. E a Chapecoense, no limite, 16º com 14. Um ponto a mais do que o CRB, que abre a zona da degola. 13 pontos tem o time alagoano, o Brusque tem 12, Ituano 8, e Guarani com 6. E a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Salto do Norte recebeu o 2º Campeonato Brasileiro de Clubes de Bolão 23, casais. E no fim, a expectativa, conforme a gente mostrou semana passada aqui com uma matéria, se confirmou. Muita festa, muita comemoração para o anfitrião campeão Salto do Norte. 2.794 pontos. 13 de vantagem para o vice-campeão, o Mosquito de Agronômica. Em terceiro lugar, o Coronel Vivida do Paraná. Em quarto, São Martinho do Rio Grande do Sul. Em quinto, o Véria Central de Blumenau. 2.773 pinos derrubados. E em sexto, o 15 de Campo Bom do Rio Grande do Sul, o último campeão. Braço de ouro para o casal da Véria Central, Michele e Julian Lima. Prata, também para o Véria Central, Paula e Jean Meros. Bronze, para a dupla de São Martinho do Rio Grande do Sul, Janaína e Alex Blat. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte. Só um abraço aqui, Emerson, para a Elisete de Moraes do Passo Manso e a Ana Cláudia do Fidelis. Elas trabalham com limpeza. Ontem encontrei elas lá na Vila Germânica. Me pararam lá. Dizem que não perdem o jornal aqui. Acompanho você no esporte. Então, um abraço, Elisete e Ana. Seu Valdir do Água Verde. Encontrei comprando um torresminho hoje lá na região norte. Alô, Seu Valdir. Um abraço. Saiu do Água Verde para ir lá comprar o torresmo. Hoje de manhã. É bom, tal do torresmo. Lê na quarta-feira. Bolo de torresmo. Um abraço, Elisete. Um abraço a todos aí. Até amanhã. Até amanhã, Emerson. Valeu. Tchau.